Eu entrei mais como um sonho, para realizar um sonho da minha mãe, que sempre quis ter um filho médico. Mas eu, na medida em que ingressei na faculdade, eu fui conhecendo melhor o exercício da medicina e me apaixonei. Bom, eu ingressei na faculdade em 1960 e concluí o curso em 1965. Era uma época completamente diferente dessa atual. Desde o início da faculdade, eu tive sempre uma preocupação com o exercício profissional dos médicos. Eu fui representante de turma do primeiro ao sexto ano da faculdade, fui vice-presidente do Centro Acadêmico de Salimento Leite, que era o órgão político dos estudantes de medicina, e depois fui também presidente da Federação da Universidade do Rio Grande do Sul, do Conselho da Universidade do Rio Grande do Sul, me formei em 1965. E naquela época, eu presidi o Conselho da Federação dos Estudantes de Medicina, dos estudantes do Rio Grande do Sul, não de medicina, de todos os estudantes. Olha, eu entendo que é o relacionamento humano, né? A possibilidade de tu fazer alguma coisa por alguém, entende? Isso sempre foi uma coisa que me atraiu como ser humano, sempre uma preocupação com as pessoas, principalmente com aquelas que sofrem, né? Que é, enfim, algo que faz com que o ser humano fique muito infeliz. Então, desde o princípio, eu comecei a gostar da medicina, porque permitia que eu pudesse fazer alguma coisa por alguém. O médico que se formou comigo, que exerceu a medicina nos anos 60, 70, era um médico que dava muito valor para a semiologia e para a história da doença dos pacientes, entende? A anamnese. A gente aprofundava a anamnese, aprofundava o exame físico e só depois solicitava exames para confirmar aquela nossa hipótese de diagnóstico. Hoje, eu vejo a medicina bem diferente. Os jovens, já de início, solicitam exames e avaliam mais os exames do que propriamente o sofrimento da pessoa. Então, isso me parece que é uma diferença bastante grande nas duas épocas. É aquilo que a gente sempre defende, a relação médico-paciente. Ou seja, o médico tem que se relacionar muito bem com o seu paciente para poder ajudá-lo. Caso contrário, se ele encontrar o paciente com apenas um número ou a possibilidade de faturar alguns recursos, ele jamais vai ser um bom médico. Ele tem que ir reconhecendo o paciente, alguém que está lhe procurando, que está sofrendo. E ele tem meios de ajudá-lo para sair dessa situação. Então, o que falta hoje na faculdade, eu acho, que é essa aproximação. Os professores de hoje são muito mais técnicos do que humanos, entende? Então, com isso, realmente, o jovem médico perdeu muito dessa relação de afetividade com o paciente. O Conselho de Medicina tem um papel muito importante. Eu até divido as funções do Conselho em funções burocráticas, que é o cartorial, a função julgadora, que é uma função que a gente faz contra gosto, mas é necessária, uma função fiscalizadora, para verificar as condições em que se exerce o exercício profissional, uma função política, além da função normatizadora. Ou seja, nós estamos sempre precisando verificar como está sendo a prática médica para exercer, criar normas para regulamentar o exercício profissional. Um dos exemplos mais recentes é a questão da telemedicina. Quer dizer, a gente foi obrigado a regulamentar, porque senão ia ser uma verdadeira balbúrdia. Então, eu entendo que o Conselho tem também uma função política nesse sentido. Na política, defendendo as prerrogativas do médico, ou seja, preservando aquilo que é íncito ao exercício profissional da medicina, não permitindo que outros profissionais invadam ou exerçam de uma forma irregular atividades que são do exercício da medicina. e também política no sentido da política de saúde, propriamente dito. Vendo sempre o melhor exercício profissional para satisfazer as necessidades da população. Eu entendo que o jovem médico tem que se preocupar em conhecer melhor o seu paciente, se aproximar do paciente e tentar entender a doença que envolve o paciente. e não simplesmente tratar doenças, e sim tratar o ser humano que está acometido de uma doença e que precisa do auxílio de um médico. Então, se eu tivesse que dar algum conselho, é aproxima-se do paciente, tenha com ele uma relação honesta, verdadeira, sincera, e tente solucionar os problemas do paciente. Sem criar fantasias ou algo assim não condizente com a realidade, mas também dando sempre uma esperança de que o paciente possa vir a ter solução nos seus problemas. Legenda Adriana Zanotto